Fala pessoal, tudo bem? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações por aqui que a gente vai falar neste vídeo sobre a grande atuação do Guilherme Varela na vitória do Flamengo por 1x0, a gente vai falar mais também sobre essa vitória neste vídeo, mas a grande atuação do Guilherme Varela, jogador que vem pedindo passagem, o Varela vem pedindo passagem, não pode jogar a final da Copa do Brasil mas pode ser titular na Libertadores da América, está jogando bola para tal, eu vou até mexer aqui o celular um pouquinho colocar o celular aqui meio de lado, porque eu estou dando uma olhada aqui nos dados do Sofascor, que é um dos melhores aplicativos de futebol que tem, no que diz respeito a estatísticas e tal, e assim, defensivamente são números importantíssimos são duas rebatidas, duas interceptações e nenhum drible sofrido no jogo contra o Atlético Mineiro detalhe, quem jogou do lado dele foi o Keno no primeiro tempo e o Pavon na segunda etapa o Keno é um jogador muito agudo, impressionante como ele perdeu o rendimento, aliás como esse time do Atlético perdeu o desempenho e passando aqui pelos duelos, foram sete duelos no chão, ele venceu quatro quatro duelos, perdeu a bola apenas 14 vezes ofensivamente, deu 52 toques na bola, acertou 22 de 26 passes que deu, quase não perdeu e nas bolas longas acertou duas também, dois lançamentos ou seja, a gente vê na estatística a grande partida feita pelo Guilherme Varela um jogador diferenciado, esse lateral direito uruguai que estará na Copa do Mundo até por isso, eu acho que merece ser titular do Flamengo na final da Libertadores da América, certamente o Atlético Paranaense terá um jogador mais agudo ali pelo lado esquerdo, seja o Vitinho, seja o Coelho, eu acho que o Filipão vai jogar com o Vitinho pelo lado esquerdo, o Abner é um lateral esquerdo que sobe bastante também então é importante ter um lateral direito que, além de atacar, que é o caso o Varela Sareta cá, passei agora aqui os números pra você é um cara que tem também um ótimo senso defensivo convenhamos, o lateral é um jogador de defesa, tá? este vídeo tem um oferecimento da KTO, entre agora no site kto.com kto.com, o melhor site de apostas que tem você não está ligado que a KTO está preparando pra você para a Copa do Mundo as melhores odds do mercado para a Copa do Mundo do Qatar em 2022 estarão no site kto.com e o mais legal dessa história toda é o seguinte, se você utilizar o meu cupom BERNARDORAMOSTUDOJUNTO BERNARDORAMOSTUDOJUNTO eu vou dar pra você, de presente, um bônus de 20% a mais do que você depositar em depósitos que vão de 30 a 100 reais, tá? então, depositou 30, eu te dou 6 depositou 50, eu te dou 10 depositou 100, eu vou te dar 20 reais entre agora no site kto.com faça o seu registro e use o meu cupom BERNARDORAMOSTUDOJUNTO não perca, KTO, palpite com emoção palpite com razão palpite com diversão tá bom, galera? e vamos continuar falando, então, no vídeo aqui sobre essa grande, magnânima atuação do Flamengo, né? com seu time em reserva terminou o jogo com vários garotos terminou o jogo com uma menos, né? por causa da lesão do Daniel Cabral que parecia ser uma lesão séria até a gente vai apurar essa informação ao longo do domingo, né? pra trazer tudo direitinho pra você em relação ao que aconteceu com o Daniel Cabral é um jogador que sofre com lesões vem tendo poucas oportunidades com o Flamengo e quando a teve, né? jogando no banco do time em reserva entrou e sofreu esse problema ali no segundo tempo, no finalzinho do jogo o Flamengo terminou com um jogador a menos e é impressionante o esfacelamento desse time do Atlético Mineiro, né? foi um Flamengo que pra minha surpresa no primeiro tempo teve mais posse de bola do que o adversário e até agrediu mais, né? e a jogada do gol é um clássico, aliás do Fabrício Bruno, né? uma jogada forjada é até curioso falar sobre isso porque eu desço o cacete aqui com frequência no Maurício Barbieri mas o time do Red Bull Bragantino até o ano passado era um time que tinha na inversão de jogo dos seus zagueiros talvez a principal característica tanto com o Fabrício Bruno pelo lado direito quanto com o Léo Ortiz pelo lado esquerdo eles faziam isso muito com os laterais com o Aderlan pelo lado direito o Luan Cândido o Orwell Edmar pelo lado esquerdo o tempo todo eles faziam essa jogada com os dois laterais espetando bastante, né? e o Fabrício Bruno faz isso vai ao ataque, faz isso ele tem um passe muito bom coloca a bola na cabeça do Angato Cebolia que entra na área à frente do Guga, né? e aí você vê um erro de posicionamento do lateral porque o lateral sempre tem que ficar à frente do jogador que vai atacar o espaço na área, né? a gente falava no vídeo gravado na manhã deste sábado sobre as constantes trocas de posição dos jogadores do ataque do time do Flamengo que o Matheus França não seria exatamente um centroavante, né? foi um jogador que se movimentou bastante pelo campo inclusive fazendo movimentações pelo lado esquerdo por que isso? porque às vezes ele abria e justamente o Everton Cebolinha centralizava embora, evidentemente o Everton Cebolinha tenha sido um jogador que majoritariamente atacou pelo lado esquerdo que é a característica dele uma grande, grandissíssima partida do Everton Cebolinha grande jogo do João Gomes e grande jogo de todos os jogadores da linha defensiva do Flamengo né? do Santos Varela Fabrício Bruno Pablo e Ayrton Lucas o que mostra também que tiveram uma missão esses caras facilitadas pela desorganização do Atlético né? um time que basicamente ficou cruzando bola sobre a área e arriscando o chute de fora da área uma derrota humilhante na minha opinião para o Atlético né? um time que no início do ano postulava todos os títulos é um time esfacelado acho que o Cuca faz um trabalho até pior do que o do Cuca com o Mohamed né? é um time extremamente desorganizado eu apostava numa vitória entrei no site da KTO e apostei numa vitória do Flamengo e me dei bem porque imaginava um Atlético muito desorganizado time que não conseguiu vencer o Ceará que briga para não cair jogando no Mineirão com todos os seus titulares o Flamengo não conseguiu também é verdade no Maracanã mas aí era um Flamengo que no primeiro tempo jogou com seus reservas e depois os principais jogadores entraram na segunda etapa falei sobre os destaques positivos eu tenho que falar aqui sobre os destaques negativos também até por uma questão de coerência né? Marinho para mim o pior em campo né? porque havia e claramente o Dorival percebeu isso tanto que ele fala na entrevista coletiva e a gente falou sobre isso na live pós-jogo havia um espaço muito grande no segundo tempo no meio de campo do Atlético Mineiro porque o Cuca para mim faz uma alteração esdrúxula ele tira o Otávio coloca o Ademir pelo lado direito e recua o Zarate deixando o Allan praticamente sozinho na proteção à defesa ou seja era roubar a bola botar a bola no chão e sair tocando Marinho sempre que recebia a bola numa tentativa de contra-ataque veja essa proposta de ser um time mais reativo foi proposital me desculpe aqui propósita propósita proposital mas foi o Dorival falou sobre isso deixar o Atlético dar a bola ao Atlético falou se vire aí porque a gente vai sair nos contra-ataques e aí entra também outro destaque negativo do jogo para mim que foi o Mateuzinho jogando como meio campista meio campista mesmo meio pelo lado direito né? que quando recebia a bola ela também errava muitos passos ali na cabeça de área um pouco à frente da cabeça de área para sair no contra-ataque para o time do Flamengo sair no contra-ataque e ele perdeu muitas bolas tá bom pessoal beleza? nesta segunda-feira ative as notificações porque traremos uma notícia exclusiva em relação ao novo estádio do Flamengo saudações até a próxima e tchau 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 Tchau